Fala pessoal do Brasil, mais um dia, mais informação do consumidor brasileiro, vou fazer um review desse prato, pode parecer idiotice fazer review de prato, mas eu até que eu me surpreendi um pouco com a compra desse prato, porque eu não gostei muito dele, tá pessoal? Então, só apresentando o produto pra vocês, é um prato da Brasil Cerâmica, acredito que seja esse o nome da marca, vou pôr no título do vídeo de qualquer forma, eu comprei no Tock Stock, acho que custa uns 50 reais, 40 reais esse prato por unidade, Alguma coisa assim, talvez um pouco menos, ele é bem grande, esse foi o motivo de eu ter comprado ele, motivo principal, porque eu gosto, eu como muito, tenho espírito de gorda, de referência, olha aqui, esse é um prato normal, esse é um prato que o brasileiro médio deve usar, é fundo esse prato, mas esse é o tamanho, só pra você ter uma referência, eu consigo pegar esse prato com a mão, assim, Já esse prato aqui, ó, jamais eu ia conseguir pegar com a mão, então ele é um prato bem grande, tá vendo? Isso é uma coisa que eu gosto muito nele, ele tem bastante espaço, o problema, vê se você consegue prever porque ele é ruim, porque eu não consegui prever isso, parece um prato normal, de boa, né, que poderia dar errado, é apenas um prato, como um prato pode ser ruim, como é possível? Pois agora que eu vou te surpreender, então, ele é meio ruim porque ele não tem a concavidade, né, ele não é concha, né, então na hora que você tá comendo com ele, a sua comida fica espalhando muito, então tudo que você for comer que tiver muito grão, o grão vai espalhar demais, assim, e vai esfriar muito rápido, especialmente coisa líquida, Então se você tiver um molho, tipo, se você tiver um molho vermelho, assim, que tiver meio ralo, qualquer coisa meio líquida vai começar a espalhar pelo prato inteiro, e por mais que comigo falando isso não pareça muito ruim, é, dá uma experiência um pouco negativa, assim, inclusive eu demorei pra entender por que que eu não gostava desse prato, tipo, eu fui usando ele por meses, assim, eu comecei a perceber, não sei porquê, mas eu tendo a preferir usar outro prato, né, às vezes eu até uso esse aqui, por exemplo, não sei explicar porquê, mas eu não tava querendo usar ele, sabe, até que um dia eu não tenho, provavelmente é porque ele fica espalhando as coisas, sabe, uma coisa que você não, que te incomoda levemente, não chega a ficar consciente na sua cabeça por que que tá ruim, mas é meio ruim, assim, sabe, então não tem muito mais a falar sobre esse prato, eu diria que ele é um prato bonito, tá, tem outras cores e tal, ele aprende a ter qualidade, isso é uma coisa positiva dele, faz sentido ele ser mais caro e tal, ainda acho que pode ser uma compra razoável, é, só fica esperto com isso, uma outra coisa que eu diria é que ele, ele quebra fácil, tá, então se você bater, você não precisa nem derrubar ele, às vezes eu tava lavando louço uma vez, acabei batendo ele, e tem um helicóptero aqui, mas eu vou continuar a gravação, tá, porquê que é tão fácil? pronto, porquê que é tão fácil quebrar ele, né, quando ele é grande, tipo, o fato dele ser grande deixa mais fácil de quebrar, né, porque a extensão é maior, o torque fica maior e tal, e não só deixa mais fácil de quebrar por ser grande, como deixa mais fácil você bater ele, né, então quando você tá lavando a louça, por ele ser mais espaçoso, você acaba aumentando a chance de você acabar batendo ele, e também ele ser mais pesado, né, então por ele ser mais pesado, aumenta a força do impacto, então tem três fatores independentes que, três fatores diferentes que aumentam a chance de você quebrar ele, tá, então, é, fica esperto que esse prato é muito fácil de quebrar, pode, o que é pessoal do Brasil? mais um problema resolvido pelo famigerado consumidor brasileiro